Trata-se de uma oportunidade para passarmos em revista o conjunto das relações de Portugal e com Angola, que são relações entre dois países irmãos, relações de grande proximidade e de grande intensidade. Vivemos um momento excelente e queremos tirar todo o proveito deste momento que vivemos para bem dos nossos países, para bem das relações entre os nossos países. Há vários ministros, meus colegas, que têm previstas deslocações a Luanda num futuro próximo. O ministro das Finanças, o ministro da Administração Interna, a ministra da Defesa Nacional e o ministro da Economia e do Mar, tudo nos próximos par de meses. E temos também a perspectiva de uma visita do nosso primeiro-ministro a Angola, se possível ainda este semestre. Para isso, para preparar devidamente essa visita, iremos fazer uma comissão mista intergovernamental para passar em revista o conjunto de matérias das diferentes áreas governamentais e preparar devidamente a visita do nosso primeiro-ministro a Angola. Em relação às questões consulares e à vinda de angolanos para Portugal, portanto, ao pedido de concessão de vistos, nós temos uma situação em que registramos ao longo destes últimos meses um aumento significativo de procura. Temos, portanto, um aumento também de concessão de vistos, mas como há um aumento de procura, há um sentimento de que há dificuldades na obtenção dos vistos. Na realidade, a nossa taxa de indiferimento de vistos é diminuta, anda por volta dos 3%. Portanto, a grande maioria dos vistos é concedida. As pessoas sentem, no entanto, que o processo, a tramitação, leva demasiado tempo e, para isso, estamos agora a reforçar com mais recursos humanos, mais pessoas, o nosso consular de geral em Luanda. Estamos também num trabalho com a empresa VFS, que faz a matriagem inicial da documentação, também a reforçar a capacidade dessa empresa, que hoje mesmo inaugura novas instalações.